Olá, gente! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas compritas de decoração. Vamos lá? Vou começar por essa luminária fofa de unicórnio. Lindinha, né? Ela é rosa, tem várias cores latina, azul, branco. Legal, né? Muito fofinha! Ela funciona com duas pilhas. Tcharam! Olha só como ela fica linda, acesa. Fofa, né, gente? Linda, linda, linda. Tá. Isso aqui... Ui, tcharam! É uma coisa que eu queria muito, 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 ó. O que será que tem nessa caixa? Vamos ver. Deixa eu abrir pra vocês aqui. Plástico bolha! Adoro! É isso aqui. Bom, o nome parece que é Lightbox. Lightbox Cinema ou Lightbox Letreiro? Uma coisa assim. Sabe que a gente coloca aquelas frases, igual do cinema e tal. Aí vem na caixa um cabo, que ela também conecta na tomada, com uma fonte do carregador de celular e tal. E as letrinhas! Fofinhas! Fofinhas, 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 fofinhas. Ó! Vou já montar uma frase aqui pra vocês, rapidinho. Peraí! E tá aqui a frase que eu formei pra vocês. O nome do meu canal. Deixa eu acender. Tcharam! Olha só como ficou. Que linda! Que fofinha! Lindinha, 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 né? Ah! Me deixa sugestões de frases aqui embaixo nos comentários, tá bom? Pra eu escrever aqui. Legal, né? Tá. Deixa eu colocar ela aqui. Espero que não caia, né? Fique aí, hein? Continuando nas partes de luminárias, né? Luminárias fofinhas. Essa aqui que eu estava apaixonada atrás. A luminária do Flamingo. Esse Flamingo pink lindo. Olha só como ele fica quando eu ligo. Lindo, 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 né, gente? Ai, que fofinho. Deixa eu apagar aqui. Também funciona com duas pilhas. Ele pode ficar tanto em pé como na parede. Com prego, com aquelas fitas, sabe? 3M e tal. Alto adesivo aqui, pregando tudo na parede. E esse outro aqui. Lindo, lindo, lindo. É uma coroa. Muito chique, né? É uma coroa na cor meio rosa. Rosa clara, salmão. Mas é diferente desse rosa do unicórnio, né? Olha só como ela é linda. Acesa. Tcharam! Linda! Muito fofa. Ela também funciona com duas pilhas. Tem mais de uma luminária. Gente, eu sou a doida da luminária agora, sabe? Mas essa é a inicial do meu nome. Minha letra M linda. Minha letra M de Manu. Linda, linda, linda. Deixa eu ligar aqui pra vocês também. Olha só que legal. Também funciona com duas pilhas. E a lindinha. Vai combinar com a do unicórnio. Legal, né? Essas caixinhas aqui de MDF, ó. Essa pequena e essa média aqui, ó. Elas são assim, não são muito fundas. Mas dá pra colocar tipo chuchinha, grampo. Coisinhas de cabelo, né? Aí essa aqui é a menor. A mesma coisa. Aí eu vou pintar. Só que eu ainda não sei que cor eu vou pintar ainda. Mas eu acho que vai ser de branco. Essa casinha de MDF. Muito fofinha. Não é lindinha, gente? Olha só. Tem até chaminé. Muito legal. Aí por dentro ela é assim, ó. Bem funda. Aí que eu vou colocar alguns batons e tal. São essas coisas básicas, né? Máscara de cílios. Olha só, com telhado linda. Só que só uma não ia dar, né? Aí eu comprei duas. Eu comprei duas casas grandes. Ah, tô conseguindo pegar. Peraí. Comprei essas duas casas grandes. Essa outra é igualzinha da primeira que eu mostrei. Elas são iguais. E pra colocar os batons, que eu não tenho tantos assim. Eu comprei a menor. Igualzinha, né, gente? Vai ser tipo um condomínio de casas. Perfeito amor, quarto. Ah, olha só. Essa é grande e essa é pequena. Legal, né? Só que eu não sei que cor vou pintar. Mas eu acho que vai ser de branco. Com certeza. Branco ou preto. Ou vai ser toda branca. Ou vai ter algum detalhe preto aqui no telhado, na chaminé. Eu não sei ainda. Mas se vocês ficaram curiosos em saber em que cor eu vou pintar. E como elas vão ficar. Essa lá no meu Instagram. Manu Underline M&M. Aí vocês vão lá no meu perfil. E vai estar lá embaixo, né? Várias bolinhas de stories, né? Que fica gravado lá. Aí vai ter a parte de decoração ou comprinhas. Aí eu vou mostrar como vai ficar as casinhas, tá bom? Vamos lá pra ver. Tá. Esse porta-retrato. Esse quadro lindo de óculos. Que legal. Tão fofinho, né? Tinha várias cores. Tinha pink, vermelho, azul, branco. Só que eu peguei o preto. Que é uma das minhas cores favoritas da vida. E só tinha esse. Foi o único que estava me esperando lá, né? Aí... Só que eu vou colocar... Não sei. Eu vou colocar alguma foto de... Não vou colocar foto minha. Eu vou colocar o do Flamingo pra combinar com a minha luminária. Ou do Unicórnio. Ou quem sabe da Mulher Maravilha. Das princesas. Não sei. Vou pensar ainda também. Mas... Qualquer coisa vai estar tudo lá no meu Instagram. Por isso que é muito importante vocês me seguirem lá também. Tá? Aí... Nessa mesma loja eu comprei... Essas cerquinhas aqui, ó. De plástico. Ó. Primeiro eu comprei essa daqui. Que eu vou colocar tipo carregador, fone de ouvido, assim. Porta-trequinhos, né? Aí tem essa outra aqui também que é pra combinar. E essa outra aqui vai ser um porta-canetas. É lindinho, né? É todo de rendinha aqui nessa parte. Esse detalhe básico. E esse outro menor vai ser porta-clipes. Grampos e etc. Coisa de escritório, né? Aí tá. Ah, sim. Eu comprei esses atracadorezinhos aqui, ó. Lindinhos, né? Comprei o rosa pink e o rosa claro. E eu estava apresentando muito desses prendedorezinhos aqui, ó. São mini prendedores de roupa. Tá escrito aqui clipe de madeira. Vê 50 unidades. E eles são ótimos pra porta-recados. Que eu vou colocar lá no meu painel de grade. Aí tá. São lindinhos, né? Tão fofinhos. Eu comprei esses trecos aqui, ó. Que eles vão servir como porta-pincéis. Ó. Eu comprei esses dois do mesmo tamanho, do mesmo... Da mesma estampa, ó. Com um monte de florzinha. Parece rendinha e tal. Aí eu comprei pra combinar o branco e o rosa clarinho. Lindinhos, né? Lembrando que os preços estão tudo aí embaixo. E eu comprei esse maior também. Que ela vai servir como porta-treco. Pra variar, né? Mais um porta-treco pra minha vida. Porque eu tenho muito trecos. Eu sou a Maria Treco. Abafo. E nessa mesma loja, eu comprei esses quadros de parede de porta-retrato. Que lindos. Olha só esse porta-retrato. É tipo num formato de abacaxi, né? É uma coisa assim, ó. Que lindinho. Queria ter uma coroa aqui e tal. E parece abacaxi, mas... Acho que não é não, né? É impressão. Mas aqui é uma coroa. E eu comprei nessa cor amarela. Tipo, eu comprei tudo colorido. Aí esse outro aqui menor, eu comprei na cor azul. Lindinho, né? Tem essa foto fofinha do Flamingo. E eu nem sei se eu vou trocar, né? Porque tá tão fofinha. Pra combinar com a minha luminária, né? Aí também eu comprei esse outro. Com a moldura de corações. Que lindinho. E essa cor é linda também, né, gente? Fofinha. Aí aqui eu vou colocar outra foto. Que eu ainda não sei qual. E esse outro nessa cor vermelha. Também com a foto do Flamingo. Que talvez eu mude ou não, mas... Depois eu vejo isso, né? Aí eu tô pensando em colocar, tipo... Tô vendo algumas ideias. É bonitinho, né? Todos coloridinhos. Fofinhos. Mas eu tô decidindo qual parede eu vou colocar, né? Ui! E eu comprei essa bandeja aqui também. Nessa cor rosa clarinha. Que mais que eu comprei lá? Ah, sim! Eu comprei também igualzinha essa rosa. Só que na cor branca. Do mesmo tamanho também. Essa outra que eu vou fazer é o seguinte. Eu quero fazer um cantinho do café. O café lá na minha cozinha. E eu comprei esse pra colocar. Tipo, aqueles potes de café, açúcar, leite, xícara e tal. Pra eu colocar tudo organizadinho aqui, né? E também eu comprei esse quadrozinho. Que lindinho, né gente? Essa lousa fofa. Que a gente pode escrever com giz e tal. Agora eu só não achei o giz. Mas isso aí, agora onde eu vou achar o giz? Eu já perguntei em vários lugares, em várias lojas. Eu não achei. Mas eu pretendo achar o giz, né? Eu vou poder escrever aqui. Eu quero escrever assim. Cantinho do café. O café. Coffee. Alguma coisa assim. Aí vai combinar, ó. Ah, essa lousinha aqui tinha na cor rosa, azul, amarelo e a branca. A branca só tinha uma. Porque eu tava me esperando. Fofinha, né? Já que eu comprei alguns quadros pra colocar na parede e tal. Pregar. Faltava o prego, né? O principal. Aí esse daqui eu comprei no supermercado. Ó, aqui vem 20 unidades. Fixa fio, mas eu tiro essa parte branca que eu uso só o prego, sabe? Esses pregos são ótimos. São super úteis. E também nesse supermercado eu comprei essa fita fixa tudo espuma. Fixação ultra forte. Cada 10 centímetros de fita suporta até 160 gramas. Aí ela cola tudo. Espelho, porta-retrato e tal. Achei super legal. É tipo a fita 3M, né? Só que é outra marca. Essa marca aí. Usa interno e externo. Fica a dica também, hein? Eu comprei essas duas. Legal, né? E foi isso. Essas foram as minhas comprinhas de decoração do meu quarto. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchauzinho! E aí